Júri Alberto supera as expectativas na Ponte Preta e a torcida tá confiante que ele vai desencantar de vez. É, mano, a parada aqui é meio cabulosa. Eu não sei porque ele supera a expectativa, sendo que ele ainda não fez gol e perdeu um inacreditável futebol clube. Mas vamos com calma, porque eu acredito sim, o Júri Alberto vai dar a volta por cima. E por cima mesmo tá a Ponte Preta, colamos no líder, o time do Bahia tem 47 e já estamos com 46. Tão caindo ali o Goiás, o Corinthians, o Palmeiras e o Cruzeiro. E a macaca louca tem agora o São Paulo, temos o Botafogo e temos o Goiás. Dois jogos em casa e apenas um fora e pegando aí o Goiás, que é um time que tá na zona, como a gente olhou. Pra pegar o São Paulo, a gente vai de força máxima, o time já tá com 94 de entrosamento e todo mundo 100% fisicamente. E pra quem tá curtindo a série, deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Vire membro pra ter acesso antecipado aí a todos os próximos vídeos. Lembrando que pra quem queira adquirir esse patch, é o mais completo e imersivo do canal, do planeta, do Brasil e do mundo. Misturou tudo, mas deu pra entender, né? Caras, primeiro link na descrição, tá aí esse patch. Ele é super atualizado, ele é completasso de 10 em 10 dias. Saem novas atualizações e você adquirindo por esse link, além de ter suporte via WhatsApp. Tutorial de instalação, você vai ter direito a mais meses de futuras novas atualizações, que como eu disse, saem de 10 em 10 dias. E pra quem não tá ligado aí no canal, não acompanha a série, não sabe como é, esse super patch possui 20 narradores brasileiros diferentes, são mais de mil estádios e são mais de 16 mil faces. Além disso tudo, caso seu PC não rode o PES 2021, tem o patch pra PES 2017 e 2013. Todos eles também são 100% atualizados, inclusive tem uma galera que joga até no celular, através de um emulador de PC que a galera instala no celular. O negócio é cabuloso, irmão. E tem também pra PS4 e PS5 os option files, são os arquivos que atualizam o seu PES e transformam ele em PES 2025, com série A, série B, tudo licenciado, europeus, sul-americanos e muito mais. Autoriza o árbitro no desgastadinho nosso gramado, bola rolando pra cima do São Paulo. Aí já tem o Bruninho abrindo jogada pro Terence, dominou essa, tentou de biquinho, Nathanael matando o peito, tem passagem do Cegavinha. Ele volta a jogada pro Terence e cavou essa senhora falta, hein. Dali dá pra bater direto. Quem tá preparado é o próprio Terence, vai mandar ela na boa, soltou a bomba, espalma o goleirão do São Paulo. Poderia ter metido mais curva, mano. O goleirão foi bem demais também. E o Nathanael vai mandar essa sabucada na área, fechadinha, subiu, Terence voltou, o goleirão no soco. O Luan Cândido pressionando o Bobadilha. Ele manda pra longe e o São Paulo respira. O Bruninho já tá no esquema. Ganhou pro Yuri, Yuri procurando, como eu disse, o primeiro gol com a camisa da ponte. Quem sabe, né, a minha esperança é ele fazer esse gol e desencantar. Tá, Belinha. Ih, passou o Michel Araújo. Hugo Souza. Espalma pra escanteio. E a bola vem, vem na área, tirando a zaga, vai sobrar com o Bruninho. Bora puxar esse contra-ataque, ponte preta. O São Paulo tá fora de posição, mas a gente não tem ninguém na área. Ninguém na frente, né, só o Yuri aparecendo. Bruninho vem carregando, não tem como. Tem que chamar ali o Teranzo, dá aquela protegida básica no talento e mandar por cima. Nathanael, Cegovinha. Não, tá impedido. Nossa, mano, eu fiquei tudo errado. Toma no Yuri. Já chama o Teranzo, ajeitou pro Cegovinha. Tem muito espaço, correu, linha de fundo, cruzamento pro Yuri Alberto. O goleirão vai na bola. Cruzamento fechado, o Juan Santos só olha essa bola passar. E ela vai sobrar com a ponte preta, com a gente mesmo. Vai lá, Juan. Tranquilidade, né? Sangue gelado. E na bola tá... Cruzamento perigoso. Bateu, tira Luan, Cândido, Bic em cima do próprio companheiro. Ainda o São Paulo. O Rames volta. Bobadilha, comeu, mosca, já era. Vamos que vamos. Não, não vai, né? Não vai, né? Desse jeito não vai. Cara, a gente não consegue sair, moleque. Ganhou. Bruninho. Dele pro Luan. Aí o Luan Cândido pro Biro. Tem espaço, mandou por cima do Bruninho. Eita, aqui tá forçando esse passe pra caramba. Vamos ganhando o do Lucas. Juizão da falta é pra eles. Falar real com vocês, mano. A gente não jogou nada até agora. Botar o Marinho ali e tirar os mais cansados. Os dois laterais. Cuiabando, vai Luiz Felipe também no lugar do Nathanael. E vou sacar o Bruninho pra botar o Benítez. Vem, Júlio Alberto, buscar essa bola. Protegeu na moral, seguiu. Vantagem é pra ponte preta. Só tá o Biro aqui, ó. Meu pai sagrado, alguém encosta. Vamos abrir ela lá no meio. Aí, ó. Marinho. Cara, não dá, velho. Não passa. Biro. Ganhou. Excelente. Muito bem mesmo. Boa, Biro. Aí vem bola. Terence dominando. O Yuri ficou um pouco mais pra trás. Esperando essa aí. Recebeu. Já perdeu. Volta, volta no Terence, mano. Tá acabando o jogo. A gente não consegue atacar o São Paulo. Impressionante. Vai, Benítez. Não dá, cara. Não dá, velho. E vamos dominando. Vamos tendo espaço. Excelente. Tapa pro Biro. É agora. Vai, Birão. Vai, Birão. Cava o pênalti. Os caras não fazem, velho. Bola volta no Benítez. Ajeita, Benítez. Vem pro chute. Falta nele. Será que a gente vai meter o gol novamente no último lance? Benítez cavou na moral. Aparentemente o Benítez está sendo atendido lá fora, hein? Vou bater essa com o Canhoto. Vai ter que ser contigo mesmo. Vem, Yuri Alberto. Voltou. Bateu. Bateu pra fora. Zero a zero, moleque. E vamos agora pro Newton Santos encarar esse time do Botafogo. Caras, o Bahia venceu, né? Aumentou a distância pra três e, sinceramente, a gente tem que jogar muita bola. Jogamos nada contra o São Paulo. Aí vem o Christian. Já olhou o Yuri Alberto. Fez a parede. Tentou pro Segovinha. Volta nele de novo. Vontade não falta pro Yuri. É impressionante isso, cara. Ele tem muita vontade. Mas falta sorte. Um pouco de sorte. Um pouco de bobeira que ele dá. E o gol não sai. Não acredito que vai sair hoje, hein? A gente vai buscar isso. Aí o Biro passou. Já dominou o quadrado, hein, Biro? Chega! Cruzamento! Ah, vai tomar banho, defesa. E Arlen. E Arlen veio lá do Arlen pra fazer esse gol. Saca só no cruzamento. Marcando ali o Nathanael. Não tava, né? Comeu uma mosca daquelas. Botafogo sai na frente e a gente vai ter que remar agora. Vem, Bruninho. Tá belando com o Biro. O Bruninho passou. O Biro viu. Boa bola, Biro. Vai, Bruninho. Cruzamento pro Yuri. Quase, quase sobra ali no Terence. Vem, pressa. Hugo Souza. Já saiu ela pro Terence. Escorou no Bruninho. Vamos mandar por cima pro Yuri. É isso, mano. Saiu bem demais o time. Olha o Biro. Meteu essa pro Yuri. Domina. Volta no Luan Cândido. Vamos caprichar na bagunça. Fechadinha. Sensacional. O goleiro do Botafogo. Boa jogada. Cruzamento na cabeça do Biro. Ele deu uma Biro leibada na bola. E o goleirão defendeu. Tira dali. Boa ponte preta. Agora o Yuri. Yuri. Ai, Yuri Alberto. Eu tento te ajudar, cara. Mas como que ele não dominou essa? Como que ele não dominou? Aí vem o time da ponte. Vamos tentar mais um ataque ainda na primeira etapa. O Biro dominando. Quem é que aparece todo mundo marcado? O Biro segura. Traz ela pro Terence. Último lance, hein? Primeiro tempo acabando. E Yuri. Trouxe. Tabelou. Bruninho. Vem chumbo. Ah, vem nada. Vem nada, cara. Hugo Souza já bate e repõe a sem jogo. Esse cara sabe jogar. Mandou no peito do Seguavinha. E aqui o Bruninho. Volta a jogada. Chama. O Biro passando. Toma ali bola, Biro. Toma ali bola. Só vai. Linha de fundo. Capricha, Biro. Não passa do zagueirão do lateral ali. Rafael do Botafogo. Os caras tentam contratar que a gente tenta marcar melhor. Mas não tá dando. E tá sobrando espaço pra eles. Vamos, Hugo Souza. Tem pressa. Já pega e já manda. O jogo tá ficando lá e cá. Os dois times. O Botafogo, apesar do 1x0, não fica só na retranca. Eles tentam atacar também. E vem Seguavinha. Que tapa pro Yuri. É pra fazer desencanta. Yuri Alberto. Gol da Ponte Preta. E Yuri Alberto. Finalmente saiu o gol do nosso mais maior contratado. É, cara. Eu acho que sim. Em valores. Foi sim. O cara mais caro aí da Ponte Preta. Finalmente deu um lucro. Boa bola do Seguavinha. E Yuri Alberto. Deixa tudo igual na cara do goleirão. Resposta do Botafogo. Fechadinho nas mãos do Hugo Souza. E a pressa é essa. Bola pro Terence. Quem é que vem? Tá passando o Zé. O Zé Marcos. Olha onde tá o nosso zagueiro. Chegou. Yuri. De primeira pro Seguavinha. Deu aquela paradinha. Segura pro Bruninho. Tá marcado. Limpou. Ajeitou. Vai mandar o bambu. Explodiu na zaga. O Botafogo responde. O time da Ponte quer tomar pra ter mais uma chance. Ela explode no Nathanael. O Zé chega. Mas o Yarlene ganha. Brincadeira essa parada, hein? Vamos lá, Ponte. Passou o bate. Que isso, zagueiro? Que isso, mano? Quer me matar? Vamos tentar uma reposição rápida aí antes que acabe o jogo. Hugo Souza já manda. É pro Nathanael. Vamos lá que tá pedindo a frente. O Terence vai dar mais um ataque. Seguavinha espera. Toca. Nathanael. Seguavinha vem passando. Marcação tá ali. Voltou pro Seguavinha. Olha o meio. Boa bola. Tá tranquilo, Bruninho. Tá nada. Volta no Yuri. Tenta tomar essa bola. Tomou. E o Juizão vai dar o quê? Falta de ataque. E cartão ainda pro Yuri Alberto. É, cara. Agora eu vou falar pra vocês. Se a gente não bater o Goiás em casa. Um time que tá brigando contra o rebaixamento. Vai ficar danado. A gente tá dando sorte. Último jogo com empate ali. O Bahia perdeu. A gente diminuiu pra dois pontos a distância da liderança. Fora a ponte. Já bota no chão o Bruninho. Tem experiência ali pra tocar com o Terence. Adiantar pro Yuri devolver no Terence. Ó, o time tá entrosando. Olha o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando. Ai, não. Chegou no Yuri. Acabou a jogada. Concentra. Chegou a vinha. No meio, cara. Bruninho. Ajeita. Não dá pra bater. Mas o Biro consegue. Bateu. Colocado. Ela tinha endereço. E o Juizão tá marcando uma falta aqui em cima do Nathanael. Vem o Terence pra batida. Olha só, mano. Tá valendo. É escanteio. Moleque do céu. Quase que o goleiro empurra pro gol. Vamos chamar o Biro pra uma bola curtinha. Guilherme Biro. Protegeu. Falta nele. Não quero nem falta, mano. Vamos seguir na vantagem. Boa. Tranquilo. Terence pode bater. Ah, desse jeito não. E tá o Goiás. Invadiu a área. Bateu pro gol. O Hugo Souza. Rebote. É rede. Ah, não acredito que a gente vai tomar do Goiás. Yuri. Vamos lá, Segovinha. Traz essa. Apareceu o Nathanael. Ele tá na boa. Girou, rolou. É pra tu, Segovinha. Capricha. Tirou. Biro. Rede. 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 É gol. Da ponte preta. Guilherme Biro. Olha aí. Esse chute do Segovinha ia na rede, mas explodiu no zagueirão. E o Biro ganha no alto pra deixar tudo igual. Luan Cândido tomou essa na braba. Vamos lá pro contra-ataque. Mete o tapa pro Biro. Vai sair na cara do gol. Olha o Biro. Olha o Biro. Olha o Biro. Oh, Biro a Biro. É gol da ponte preta. Guilherme Biro. De novo. O Biro. Leib não perdoa. O Luan Cândido mete um bolão pra ele. Tinha o Yuri pedindo, cara. Mas o Yuri tava marcado. Luan Cândido. Dá uma velocidade ali. Traz ela pro meio. O Terence tá pedindo o Zé em costa. Bola pro Zé. Zé Marcos. No Segovinha. Tenta uma letra. Voltou de novo pro exterior. Pra ele. Pro Nathanael. E o Yuri Alberto. Ai. David Braz. Meteu essa na Amuvuca. Para, mano. A gente tá ganhando. Vai dar um mole desse. Que facilidade que o atacante ali do Goiás cabeceou pra empatar o jogo. Olha aí. O Hugo quase pegou. Os caras vão mexer no time. A gente vai mexer no nosso também. Botar sangue novo. Marinho, você tá pra baixo? Mas tá mais descansado, né? Vamos tirar o Terence. Botar ali o Benítez. Dá pra mexer na lateral. Nathanael tá mal pra caramba. Vamos mexer os dois. Mas zagueirão Zé ali também não tá confiável, né? Vou botar o Edson. E olhando aí, mais uma alteração a gente não tem. Acabou. É esse o time. Bola adiantada. Cuiabano. Eita! Não é possível. Caraca. Quase que a gente toma o terceiro. Mas aí a ponte vai pro tudo ou nada. Cara, errei. Já mandei lá pra frente. Mas vamos botar a seta total. Total pra cima. É pra ganhar. É agora ou nunca. Vai, ponte preto. O time que mais faz gol no último lance da partida. Nos minutos finais. O Juan Santos carrega. Olhou. Segurou. Pro Benítez. Tem espaço. Vem chumbo grosso. Sensacional. O goleiro do Goiás. Espalma. E vai ter mais uma pra ponte preta. Olha o Edson. O zagueirão apareceu ali. Deixou o Yuri na cara do goleiro. Perdeu o Yuri Alberto. Perdeu o Yuri Alberto. Ah, mano. Não pode, cara. A gente deixou ele na cara do gol com o Edson. Nem quis carregar mais. Já tinha dois zagueiros em cima. O goleirão salvou, né? Não dá pra culpar só o Yuri. Mas vai lá o Hugo Souza. Hugo Neneca foi pra bagunça. Vem bola na área. E é pro Edson zagueirão. Sobrou pro Marinho. Ajeitou. Bateu. Explode. Hugo Souza tá na área. Segue ele. Vai, Hugo. Vai sobrar com o Cuiabano. Domina essa time. Quem aparece, o Biro, tava em marcado. Saiu do impedimento. Posição legal do Biro. Vamos lá. Ah, capricha, Cuiabano. Capricha. Sofre falta. Cara, mano, não dá. Ganha. Divide. Disputa. Vamos. Bruninho. Pro Edson. Ajeitou. Vem Benite. Solta pancadas. Explode na defesa do Goiás. Impressionante, mano. Incrível esse jogo. 2x2. A gente não vence de novo. Mas ficou muito próximo do gol da vitória. Cara, tá demais essa série, irmão. Tá demais. 2x2. 2x2. Aí o Bahia venceu. Abriu 4 pontos. Mas a gente segue em segundo. Mas olha que loucura que é esse campeonato. O sexto colocado tá 3 pontos da gente. O América Mineiro. Tá disputado pra caramba. E o próximo episódio, ó. Vamos encarar o Flamengo na 30ª rodada reta final. Aí suspensa o Terence por cartão amarelo. Cara, vai ser um jogão. Próximo episódio tem Flamengo, Bragantino e Vasco. E no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado. É o melhor patch do mercado. É o único que não crasha o seu save nem na Master League, nem no Rumo ao Estralato. Pode jogar quantas temporadas você quiser. E um detalhe. São 20 narrações brasileiras. São mais de mil estádios. 16 mil faces. 166 treinadores. 100 chuteiras da nova geração. Mais de 30 luvas pra goleiro. Pra quem joga rumo ao Estralato de goleiro. Quem quer trocar aí pro seu goleiro da Master. Cara, todos os placares. Todas as bolas oficiais dos campeonatos. E a Master League Pro, né. Onde tem os dirigentes do seu time na Master League. É incrível. Primeiro link na descrição. E nesse único link tem várias outras opções de patches. Caso seu PC não rode 2021. E também tem os option files pra PS4 e PS5. Qualquer dúvida que você tiver. Pode mandar mensagem lá no Instagram. E vire membro do canal agora mesmo. Pra ter acesso antecipado ao próximo vídeo da ponte. De tudo que rola aqui no canal. Tamo junto sempre rapaziada. E até a próxima. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá